Vamos lá, primeira coisa, uma pessoa inteligente que tem uma habilidade natural, vamos pegar uma pessoa inteligente, que não é algo que você escolhe, uma pessoa inteligente ela sempre vai fazer melhor do que a pessoa esforçada, quando ela faz na mesma proporção da pessoa esforçada, isso é um fato. Eu lido com vendedor há muitos anos, a gente roda mais de 100 empresas todos os anos, há oito anos seguidos, então eu conheço, tem poucas pessoas no Brasil que conhecem tanto a operação de venda como eu, porque a gente entra, conversa com o diretor, conversa com o gerente, conversa com o pessoal da RH, faz brief, entende da boas práticas, então eu conheço muito disso. Só que a maioria dos vendedores, eles têm dificuldade em manutenção, eu estou falando de vendedor que é a minha área, eles têm dificuldade em manter um padrão de volume. Então o que eu quero dizer com isso? A venda, a primeira coisa que um gestor tem que se preocupar com o dono, é se o volume de atividade de um vendedor está sendo feito. Depois ele se preocupa se está sendo bem feito. Isso quase ninguém fala. Por quê? Porque volume de venda, de atividade de venda, é comportamental. E comportamento você não desenvolve. Agora, técnica sim. Por isso que as pessoas falam lá, contrata comportamento e desenvolve as habilidades técnicas. Então essa é a primeira coisa. Porque a maioria dos vendedores não tem resultado, não é porque ele não conhece, é porque falta volume do trabalho. Então a disciplina, que é o volume do trabalho feito de forma consistente, ela sem dúvida nenhuma é o maior diferencial de todos. Se você olhar 9 de cada 10 empreendedores, os que estão bem, 9 de cada 10 começou com pouquíssima estrutura. Tinha pouco conhecimento, tinha pouco acesso financeiro, pouco acesso a outras pessoas que tivessem sucesso. O que fez essas pessoas com pouca habilidade, talvez, e com pouco acesso? A disciplina. Por que a disciplina é o diferencial? Porque a maioria das pessoas desiste do meio do caminho. Se você for medíocre, mediano, disciplinado, o ato de continuar derruba as pessoas que param o caminho. Então você nem precisa ser bom. Essa disciplina é a parte mais difícil. A disciplina é você pagar agora para receber depois. E quase todo mundo quer receber agora para pagar depois. Esse é o desafio da disciplina. Com vendas, vendas não é complicado. É que ela dá trabalho. E como dá trabalho, as pessoas param no meio. Por isso que eu falo, uma pessoa disciplinada, entre uma pessoa disciplinada e uma pessoa só inteligente, só habilidosa, eu pego a disciplinada. Eu pego a consistente. Por que falar demais desvende, como você falou lá? Principalmente no modelo agora, novo, entender do cliente genuinamente. O cliente hoje manda muito mais do que mandava antes. Um fato simples. Ele quando chega para falar com o vendedor, ele já sabe muito mais, porque hoje ele tem acesso a entender. Há poucos anos atrás, quem dominava todas as etapas de venda era o vendedor. Quando eu era criança, eu tinha uma professora, professora Dolores. Eu achava ela fantástica. Por quê? Porque a professora Dolores, ela sabia os afluentes do Rio Amazonas. Ela sabia o dia que a princesa Isabel nasceu. Ela achava demais. Por quê? Porque como que eu podia saber isso? Ou eu ia ter que passar um dia inteiro na biblioteca, ou estava tudo dentro da professora. Isso era demais. Antigamente era assim com o vendedor. Só ele sabia das coisas. Ele sabia dos outros concorrentes, ele sabia dos outros produtos, ele sabia da informação de como funcionava aquele produto. Hoje não. Hoje o cliente entra numa etapa do funil muito mais avançada que ele entrava antes. Então, esse tempo você tem que qualificar. O que ele já sabe? De onde ele veio? Ele já teve uma experiência ruim? Para que ele vai utilizar aquilo? Então, quando eu não tendo isso, eu consigo ser mais direto, mais assertivo naquela parte pequena do funil que agora o vendedor tem acesso. Inclusive, para falar não para o cliente. Porque a função do vendedor não é vender para todo mundo. A função do vendedor é vender para quem dá lucro, para quem faz sentido para dentro da empresa. Então, tem gente que não vai continuar. Ele come o eu tempo e o tempo da empresa. Então, eu uso a qualificação, eu uso perguntas para falar assim, olha, você não tem perfil ou não é o teu momento agora. Eu descarto, em vez de ter que andar com ele, às vezes, um, dois, três dias, duas, três semanas, negociando com quem não tem perfil para lá. Então, hoje, quem domina uma venda é quem sabe perguntar muito bem. Não quem responde, quem fala demais. Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão para poder fazer mais dinheiro, então, curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui, continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes, é só uma ideia. Lembra, uma sacada, paga. Lembra, uma sacada, paga. Lembra, uma sacada, paga. Vamos, 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 vamos. Obrigado.